Pois é, um jogo que estava pra sair este mês era o Atlas Fallen E é um jogo que parecia visualmente interessante, o combate dele parecia bem dinâmico Entretanto, as notas saíram, as pessoas já estão jogando E o público em geral, assim como as reviews também, não curtiram tanto o jogo E a gente vai comentar um pouquinho sobre o que está acontecendo com o Atlas Fallen Do que a galera está reclamando aí sobre o jogo E por que que ele flopou, né? Porque ele está com um número muito baixo de jogadores Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like Se inscrever aí no canal E vamos nessa O Atlas Fallen é um jogo desenvolvido pela Deck 13 Que é uma empresa que eu gosto muito porque ela desenvolveu o The Surge E o The Surge é um jogo bem bacanudo, né? Entretanto, eles decidiram ir para o lado mais diferente ali, né? Um lado mais mundo aberto E com combate, assim, não é Monster Hunter Tipo, tem uns monstros gigantes, tem as partes dos monstros ali que você pode quebrar e tal Mas o combate não tem nada a ver com Monster Hunter É um combate hack slash bem diferente Você tem combos aéreos, você tem aquela dinâmica no ar É um combate bem, parece ser bem fluido, né? E você tem a forma de você andar pelo cenário ali Utilizando a areia do game, por exemplo Enfim, né? O jogo parece ser bem bacana ali pelos trailers Entretanto, vendo na prática, o jogo não é tão interessante assim Enfim, né? Devido aos lançamentos de Baldur's Gate 3 e tal Eu não completei o jogo nem nada No futuro eu devo jogar ele completinho aí Porque é um jogo que eu queria testar para ver Tá? Mas, o que está acontecendo com o jogo, né? As impressões que eu tive ali, as iniciais E o que, em geral, a galera está falando sobre esse game, né? O jogo é um jogo de mundo aberto É um jogo onde você tem alguns diálogos com NPCs E você avança ali derrotando monstros gigantes Assim, a grosso modo falando deste game aí, tá? O grande problema dele é que ele parece ser um jogo incompleto Assim, o jogo teve um orçamento muito baixo E uma ideia, talvez, ambiciosa demais Versus o orçamento do estúdio ali Então, em muitos momentos, tipo Os personagens, os NPCs Eles parecem muito NPCs, personagens De jogos antigos Tipo um Skyrim lá de 2011 Né? Aquele NPC paradão e tal A câmera, às vezes, travada só num ângulo ali E os personagens durão ali se movimentando Quando tá fora de combate e tal O jogo, ele parece ter sido feito Com muito pouco orçamento de fato, né? A história do jogo É o que a galera tá falando É que é uma história muito pífia É uma história que Você não liga pra ela Ela é simplesmente, basicamente, irrelevante pro jogo Ela é muito esquecível É uma história mal escrita Com poucos ali motivos Pra você querer continuar Enfim E, né? O jogo aí Parece como um todo Um jogo mal polido Você tem vários popings na tela Né? Assim É um jogo que faltou orçamento, né? Foi um estúdio Que tentou fazer algo um pouco mais ambicioso Um joguinho de mundo aberto e tal E acabou, infelizmente Falhando Nisto daí Tá? O jogo possui um combate E o combate é o que mais chamou a atenção, né? Além da movimentação Pelas terras ali Pelos terrenos, né? Que você vai, tipo, usando um dashzão na areia Que é bem bacana Mas o combate Ao mesmo tempo que, às vezes, ele parece bacanudo Com alguns inimigos O combate pode ser muito frustrante Por causa da câmera Os chefes spawnam muitos minions Então tem muitos minions que acabam vindo por detrás da câmera Estragando ali o seu combo E o jogo acaba se tornando um pouco frustrante Em muitos momentos do combate Onde era pro combate funcionar bem e lisinho Várias partes desse momento do combate Ele não funciona dessa forma Em alguns momentos a galera fala que é divertido Mas em outros É algo extremamente frustrante O combate tem várias opções De customização e upgrades Mas que a galera falou que é tudo muito raso também O pessoal que já jogou mais o jogo Que é muito raso E que isso acaba não adicionando tanto assim Você querer explorar Ou modificar essas habilidades O jogo, além disso, tem momentos Tem elementos de mundo aberto Onde você tem várias alinhas pra explorar Estilo Ubisoft, né? Você tem uns Um negocinho lá que você desbloqueia E ele mostra alguns pontinhos no mapa de interesse Alguns elogiaram a exploração Outros falam que a exploração é bem simples É bem rápida de se fazer E não tem uma muita profundidade É algo bem superficial No geral No geral, o jogo está sendo recebido Bem ali De uma forma bem mediana Pelos jogadores Tem uns que estão elogiando Mas a grande maioria também Está reclamando do jogo E falando que o jogo Poderia ser um pouco melhor Muitos estão comparando O jogo com o Forspoken 2.0 A forma de você navegar Correndo ali pelo mapa O fato de você ter uma luva, né? E lá na... Lá você tinha tipo aquela O Gema Cuff No Forspoken Né? Está reclamando disso Que é um mundo aberto Bem desinteressante Os personagens A história Tudo bem desinteressante O jogo tende a ficar Um pouco repetitivo Depois Um pouco enjoativo De se fazer as coisas E assim Das várias pessoas Que eu vi comentando Sobre o jogo Seja jogadores mesmo Na Steam ali Seja pessoas ali Que fizeram review Muitos ali Sentiram vontade De dropar o jogo Outros droparam o jogo Ou seja Um jogo que ele chega Num ponto Ele fica Bem ali Frustrante Fica chato Que a galera Tende a parar De jogar Então é bem complicado O jogo que você pegou Ele dura umas 15 20 horas Mas 7, 8 horas De jogo Você já não pode Pedir reembol Se você não Aguentou jogar E você dropar Esse jogo Né? Isso daí é algo Bem triste E é uma das reclamações Que eu estou vendo Acontecer bastante Com o Atlas Fallen Eu pretendo sim Terminar esse jogo Mais pra frente Né? Devido aí Os lançamentos Eu não vou conseguir agora Mas eu quero ver Por experiência própria Mas isso aqui É o que a galera Está falando Né? O jogo Ele recebeu análises Neutras na Steam Com apenas 52% De só 300 e poucas análises O que mostra Que o jogo Embora ele estava Até bem conhecido Era um jogo Que a galera Falava Atrofalen A galera sabia Eu acho que eu sei Qual que é o Atrofalen Ele até chamou a atenção Pelos teasers iniciais Né? Então era um jogo Relativamente conhecido Devido pela época Que ele saiu Ao lado de Baldur's Gate Que está simplesmente Engolindo muitos lançamentos O jogo Está pegando o pico Pegou o pico Do máximo De 2.600 pessoas Um número bem baixo Para esse game Né? E tem Menos de 2.000 pessoas Jogando ele Então é um jogo Que infelizmente Também pegou muito pouco Público Aí Pouca pessoa Está jogando ele No Metacritic Também ele recebeu Análises bem baixas Com a média de 64 Um número bem abaixo Da média Que a gente tem Dos jogos de lançamento Né? O que faz O Forst O que faz O Atlas Fallen Aí Ser um jogo Que infelizmente Não foi muito bem recebido Nem tanto pela crítica Enquanto Pelos jogadores Devido A esses principais problemas Que estão vindo A ser citados O jogo deveria ser Pelo menos impecável No combate No meu ponto de vista Que eu acho Que isso seguraria Bastante o jogo Visto que o combate Era o grande brilho Dos olhos Quando a gente Viu os teasers Mas parece que não Parece que todo o resto É um jogo Feito ali Com muito pouco orçamento O que é triste Porque eu gosto bastante Da Deck 13 Eu gosto bastante Do The Search Eu queria que fosse Um jogo bom Mesmo que talvez Eu acredito que ele Não iria vender muito Mesmo ele sendo bom Eu queria um Um jogo interessante Eu queria que eles Conseguissem fazer um jogo bom O combate Ele é um pouquinho Diferenciado Da maioria dos jogos Né? Mas infelizmente Eles não Conseguiram Este feito aí E o jogo Infelizmente Tende a cair No esquecimento O jogo Ele está sendo vendido Apenas para a nova geração O que também Não faz tanto sentido Entretanto Ele não está sendo vendido Tecnicamente Pelo preço De nova geração Ele está sendo vendido Por 60 dólares Nos consoles E 50 No PC Então está tipo 10 dólares abaixo Do preço Que era para ele ser vendido Né? Pelo menos não é o full price Mas ao mesmo tempo Tipo é quase o full price Que é 60 dólares Né? É caro É caro É um jogo caro Então É o tipo de jogo Que você tem que ficar em alerta Que esse jogo Ele pode ser aquele jogo Que você vai comprar E você vai parar De jogar na metade dele Mesmo ele não sendo muito grande Então é algo Que você não vai querer Talvez arriscar a sua grana Né? E é um jogo Que eu acredito Que na promoção Ele pode ser algo Interessante de testar Né? E eu acredito Que ele vai entrar na promoção Ó Muito rapidinho Tá? Mas basicamente Eu sei que a galera Está comentando Sobre o Otas Fala Infelizmente Né? Ele não deve ter atingido As expectativas do estúdio E era um jogo Que chamou bem a atenção Pelos seus teasers Mas é isso Meus queridos Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no popo Até a próxima E tchau E tchau